2x20 Viado Fala aí como é foi o negócio Fica assim, pois sim eu tava tentando passar o outro Como é foi o negócio? Ah, esse cara tem... Tu acha que ele canta bem ou Zé? Sou o meu então Ei Gu, o que tu acha disso? Tu acha que ele é bom cantor, cara? Ah, eu acho Isso é um penchão E tu acha que ele canta bem, meu anjo? Quem? O Murilo? É, 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 é um arranha, né? É, tá, 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 tá fogo, né? Vira no pé Tá muito escuro, velho Acho que não vai aparecer assim não Dá pra ver o teu cigarro aceso Aí pra luz Eu tô com o mesmo modelito do meu... Eu quero ver a cara do meu primo Aí, vira pra cá Olha pra cara o primo Ela tá filmando